Ok, voltamos. São 16 horas e 50 minutos. Mais uma vez, obrigado aí a audiência, os nossos internautas e lá em Jaraguá do Sul, a Lorena, a Amanda e a Marlene. Estão ligadas aqui na JMV TV. Estou vendo aqui alguns dos destaques também da internet. Bombeiros conseguem levar a tona barco naufragado no lago Paranoá. Vamos ver aqui. Caminhoneiro consegue escapar de assalto em Irani, no meio oeste catarinense. Havaí impressa dois jogadores para o Marília, de São Paulo. Vamos ver aqui o que tem mais. Novo Shopping de Blumenau vai ser inaugurado neste sábado. Sei lá, na BR-470, ali do lado da Polícia Rodoviária Federal. O novo Shopping. Coleção de lingerie da Top Gisele Bicham chega às lojas na próxima terça-feira. Ah, vai, a mulherada vai correr lá. Pode ter certeza. Tem mais aqui, vamos ver. Dança do Hino Nacional na versão Funk com os transmoradores de Dom Pedritoche, lá do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui essa notícia. Hoje a internet está meio lenta aqui. Mas depois a gente dá essa notícia, dê uma clicada aqui, até para ver essa... Olha, hoje eu estava passando ali na rua, no centro de Timbó, e eu recebi aqui um pessoal, professores da rede pública estadual, estavam distribuindo aí um manifesto para a comunidade timoense, um esclarecimento, e que me chamou a atenção, e diz, olha, o que os trabalhadores da educação querem é que o governo de Santa Catarina garanta uma escola pública de melhor qualidade e o cumprimento da lei do piso, aprovada pelo governo federal em 2008 e julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no dia 6 de abril de 2011. A lei existe, é legal e deve ser cumprida. A maioria dos estados brasileiros paga o piso porque Santa Catarina não paga. É assim que nossos representantes valorizam a educação? Então, participe desse movimento ligando para a Ouvidoria Geral do Estado, 0800-644-8500. Este é o esclarecimento, pena que não dá de ver, mas esse aqui é que foi distribuído. Está sendo distribuído hoje aqui na área central de Timbó, esse manifesto, pelos professores da rede pública do Estado. Isso é uma vergonha, né? Esse piso salarial que os professores ganham, esta merreca que o governo devia se envergonhar. Um professor investe na sua carreira, faz cursos, alguns doutorando e, enfim, investe um monte. Já disse aqui na semana passada, na JMV-TV, levam planos e sala de aula para corrigir em casa. E aí fazem uma propaganda na televisão, vocês viram? Incentivando, como dizia a Hebe Camargo. Quer dizer, daqui a pouco vão querer, vão começar a caçar a professora Laço. Salmos vai querer ser professor? Cleio vai ser professor? Vamos começar a caçar a Laço aí os professores, né? Daqui a pouco ninguém mais vai querer lecionar. Olha, está aqui a matéria. Dança do Hino Nacional, na versão Funk com os transmoradores de Dom Pedrito. O vídeo com recrutas fazendo uma versão Funk do Hino Nacional divulgado hoje, em Zero Hora, com os transmoradores de Dom Pedrito, na região da Campanha, pelas ruas municípios de 40 mil habitantes. A versão estilizada da música era o principal tema na cidade desde as primeiras horas de hoje. Brincadeira. Obrigado aqui. O Cleito, vocês ouviram esse barulhinho, que é ao vivo, né? Nós estamos com 16 horas e 55 minutos, tem essa coisa, né? Que é o microfone lapela, é isso aqui, minha gente. Então ele estava dando uma, como a gente diz no linguajar jornalístico, né? Estava dando uma picotada aí. Olha, falando em picotada, amanhã vai ter a Marcha da Maconha, minha gente, lá em Florianópolis. O Cleito botou até a mão na cabeça. Brincadeira, hein? Em São Paulo, já havia comentado aqui, tentaram fazer esta Marcha da Maconha, né? E foram proibidos lá na capital São Paulo. Agora, vamos fazer amanhã, foi liberado a Marcha da Maconha em Florianópolis. Imagina, daqui a pouco vai ter a Marcha do Chá de Fita, a Marcha do Crack, a Marcha do que mais? É, cada um, né? Do Ox, que está chegando aí a Santa Catarina, né? É brincadeira. O Jornal do Médio Vale, edição de número 1.289, desse fim de semana, os destaques na capa investimento de 2,6 milhões. Construção do Parque Central de Timbó, ocupará a área do antigo Campo União e Praça Urbano Bertoldi. Outro destaque aqui, do Jornal do Médio Vale, São Judas Tadeu, Unia Selva, entrega amanhã a UEI, a Prefeitura de Indaial. Investimento foi de 960 mil reais. Música italiana, isso aqui nós vamos estar transmitindo amanhã, internauta. Festival Nacional que inicia hoje no Parque Municipal Jorge Ard, Ribeirão das Pedras, será transmitido pela JMV TV. Aliás, amanhã a partir das 7 da noite, eu, o Evandro Lois, o Ville, o Cleiton Bauman, né? Toda a equipe aí da JMV TV vai estar lá falando ao vivo, mostrando este Festival Nacional da Música Italiana. Um festival é fantástico, minha gente. Vale a pena. E você que não puder ir, vai poder acompanhar pela JMV TV. Música na Praça, evento gospel, trará ex-vocalista da banda Raimundos para Timbó neste sábado na Praça Tapioca. Outro destaque de capa personalidade, Oswaldo Ost, é um dos sócios fundadores do Círculo Trentino de Rio dos Cedros e vice-prefeito entre 1997 e 2000. Também foi presidente do Hospital Dom Bosco. Alguns dos destaques, tem aqui banda professor João Miller, fará turnê por cidade da Alemanha. Aliás, eu anunciei o meu amigo aí, o maestro, o Luiz Lenz, né? Deve vir aqui na segunda-feira falar sobre esta ida da banda. Professor João Miller, fará turnê pela Alemanha. O Evandro Lourdes vai estar acompanhando a banda, vai estar lá também fazendo uma cobertura do Jornal do Médio Vale, da JMV TV, com boletins diários aqui para a JMV TV. PMDB de Indael realiza encontro neste sábado. O evento vai ser, onde? O evento, a partir das 11h30, no Salão da Igreja Luterana, no bairro Carijós. Tem a coluna aqui também do nosso amigo Pilo. Olha, diz aqui, ó. Pilo veio com uma matéria aqui na sua coluna. Adeus, Campo do União. Os primeiros trabalhos já iniciaram e vão transformar o lendário estádio em parque central. Diz aqui, olha, é um passo da eternidade. Está aqui uma matéria muito boa aqui, feita pelo nosso amigo André Schroeder, como dizia o nosso amigo aí, o Zé Renaud, o Magno, né? Do esporte, né? Está certo, então. Um abraço aí para o Pilo. Rodada de definições, cresce a participação de Santa Catarina. A Pãe Indael brilha em Porto Alegre. Tem também na contracapa o Museu do Imigrante. Abre as portas para a nova exposição. Leia, assine o Jornal do Médio Vale. Já nas bancas, na Casa do Leitor, edição de número 1289. Gente, são 17 horas. Vamos embora. Desejando a todos um bom fim de semana. Mais uma vez, cumprimentando todos os aniversariantes desta sexta-feira. Desejando muita paz, muita saúde para todo mundo. Agradecendo os nossos internautas. E amanhã, lembrando mais uma vez, a partir das sete da noite, JMV TV, transmitindo ao vivo o Festival da Música Italiana lá no Parque Municipal Jorge Rá Ribeirão das Pedras. Forte abraço meu, forte abraço do Cleiton. Segunda, a partir das quatro da tarde, de volta na telinha do seu computador com mais uma edição do JMV Notícias.